Olá galera, tudo bem? Eu sou o Alexandre Ribeiro, clarinetista e artista da Dario de Wins e venho aqui hoje falar pra vocês 5 pequenas dicas para o dia a dia aí do músico. Quem quiser levar consigo essas dicas, passo com todo o meu coração. Bom, em primeiro lugar, a primeira dica é organizar e estruturar o seu tempo de estudo. Uma coisa que eu acho de extrema importância pra todo músico, pra quem está estudando música, é você valorizar o tempo que você tem de estudo e transformá-lo como uma coisa realmente que vai ser importante pra você. Deixar esse tempo organizado a ponto de que todo momento que você disponibiliza ali pro seu instrumento, pra sua música, ele seja realmente aproveitado. Então, isso normalmente é uma dica que eu dou no primeiro dia de aula. Então, funciona da seguinte maneira. Eu gosto muito de trabalhar esse tempo de estudo dividindo ele em 3 partes. Divido sempre em 3 partes. Primeira parte, aquecimento. Segunda parte, técnica. E terceira parte, repertório. A segunda dica é sempre revisar e ter cuidado com a manutenção do seu instrumento. Ou seja, você tem que estar em dia com o instrumento. O instrumento é sua ferramenta de trabalho. Ele é seu melhor amigo. Então, você tem que ter exatamente esse cuidado. Com as sapatilhas em dia, as molas funcionando, todo reguladinho. Um violão com as tarraxinhas lá, lubrificadas, cordas em dia também. Pra que você possa ter um desempenho. Pra que o instrumento possa ter um desempenho cada vez melhor. Pra que você também não fique na mão nos shows, nas suas performances, nas suas apresentações. E também pra que você possa tirar o máximo de proveito do seu instrumento. Minha terceira dica, é bem pessoal. Que é realmente fazer o som que você gosta. Então, eu acho de extrema importância você se doar. Quando você se entrega pra música. Você realmente se entregar de coração. Tentar fazer ao máximo aquilo que você gosta. Tocar o tipo de música que você gosta. O instrumento que você gosta. Participar do meio musical que você curta, que você goste. Parece um clichê. Parece uma coisa meio filosófica demais. Mas, é muito importante você ter uma carreira musical. E poder olhar pra trás e falar. Poxa, eu consegui fazer algumas coisas. E sou feliz com essas coisas que eu fiz. A minha quarta dica, já relacionada ao estilo de música que eu trabalho bastante. Que eu sou muito envolvido. Que é o choro. E uma das coisas mais lindas do choro. Uma das coisas mais importantes também, nesse gênero musical. São as rodas de choro. Então, a minha dica, pra quem toca choro. Pra quem quer ir numa roda de choro. Pra quem quer conhecer mais esse estilo. E já é músico e toca. É ter sensibilidade ao participar de uma roda de choro. Então, essa é uma dica preciosíssima. É uma coisa que passa batido com muita gente. Isso nada mais é do que você respeitar aquele encontro. Respeitar aquele ritual que tá rolando ali. Existe muita gente que chega numa roda. Tá lá músicos que se conhecem. Já estão tocando. E aí eles estão tocando um repertório completamente desconhecido. Músicas mais lentas. O cara vai lá, monta um instrumento, não sei o que. Posso dar uma canja? Posso. E começa a tocar uma música rápida, super conhecida. Que tá em outro clima. Que ninguém tava afim de tocar. Então, isso acaba... É claro que os músicos vão tocar. E chega uma hora que todo mundo vai estar feliz também, tocando. Mas você acaba quebrando um clima, quebrando um ritual que tá ali acontecendo. E que é muito importante. E a quinta dica, que é uma dica bem particular. Faz parte do meu perfil. É você ouvir, conhecer e estar sempre aberto a novos sons. Então, essa é uma dica também valiosa. Não dá mais pra ter preconceito. Não dá pra ter preconceito de estilo. De nenhum tipo de preconceito, né? Mas no meio musical, tem muito aquela coisa fechada ainda. De que só querer ouvir um estilo. Uma coisa você gostar de tocar um estilo e querer só tocar aquele estilo. É uma opção. Outra coisa é não abrir e não querer aceitar os outros estilos musicais. Os outros sons, ficar fechado pra aquilo. Aquilo já cria uma crítica. Uma crítica, às vezes, completamente sem fundamento. Isso ajuda você a desenvolver trabalhos, seus trabalhos. Melhorar a sua performance. Amplia o seu universo musical. Amplia os seus contatos. Faz com que sua música chegue a mais pessoas. Então, abertura para novos sons. Abertura para novos estilos musicais. No mínimo, ouvir. No mínimo, conhecer os discos pra poder falar alguma coisa. Isso é fundamental. Isso é muito importante para todo músico que quer realmente levar a música como sua vida. Como o ponto principal do seu coração. Então, muito obrigado. Muito obrigado a vocês por assistir esse videozinho aí. Agradeço muito a Dadario Willowinds pela oportunidade. E espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço pra vocês. Nos vemos em breve. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti